Música ...um instrumento, né? Então, para o determinismo, temos a contextualização e a organicidade, ou seja, contextualizar e tratar a tecnologia como um elemento orgânico do processo educativo, não necessariamente como um instrumento que chega de fora e salta, ilumina aquela visão dessa vez. Então, sete componentes para entender a relação é uma brincadeira, né? São sete mesmo, não é uma pegadinha. A partir da perspectiva dos direitos. Um primeiro componente seria entender a educação de tecnologia, de tecnologias enquanto campos, né? Tem que entendê-las como elementos de um contexto histórico, né? Entender quanto campos... E aí, estou bem inspirada na minha pesquisa e... onde eu estudei a relação entre tecnologias e educação a partir de um olhar da sociologia, né? E para a sociologia, inspirada especialmente em um dos autores, que é o Pierre do Direito, que fala dos campos, os campos, eles são espaços de interação que possuem agentes, instituições, valores e regras próprios, né? Eles têm também agentes, instituições, valores e regras em comum. Então, a gente vai pegar a educação, tem seus agentes, ele tem os professores, as instituições, as escolas, tem valores, tem regras próprias do campo da educação. Quando você trabalha em relação com as tecnologias, você está trazendo também agentes, e a gente tem gente representante do campo das tecnologias aqui, tem gente que trabalha com programação, né? com softwares, etc. E quando você trabalha a relação, você tem dois campos que possuem agentes, instituições, valores próprios, que começam a dialogar, a se fundir e talvez formar um terceiro espaço, né? Que é esse espaço comum. E é nesse espaço que a gente tem que entender essa relação, né? Porque os agentes de um campo, eles trazem uma cultura própria, e quando eles entram em contato com outra cultura, daí podem sair conflitos ou diálogos ou não necessariamente, tem algumas boas coisas. E elas, enquanto campos, se situam em um contexto histórico comum. E aí é que eu falo da cultura das mídias, da cultura das tecnologias e da cibercultura. Um passo para a gente entender as tecnologias não só como aparatos tecnológicos. Eu e a Bianca, a gente tem um curso lá na Cássia, em que a gente passa o ano inteiro falando de cibercultura, mas eu trouxe cinco pontos para falar com vocês. Então a gente poderia passar horas falando disso, mas o essencial é entender, justamente para compreender que relações as tecnologias podem ter com a educação, que elas não são só aparatos tecnológicos digitais, e no caso dos digitais, capazes de rede. Porque as tecnologias, elas não surgem com a tecnologia digital. A gente costuma usar como sinônimo, mas tecnologia vem bem dentro de justiça. Então elas são aparatos, mas elas também são estruturas tecnológicas, meios e produtos a eles relacionados. Elas também são conteúdos e valores produzidos e que circulam nas redes. Elas também carregam ou estão alicerçadas em um universo mercadológico que produz as empresas e as instituições. Talvez o melhor seria um universo institucional, porque não necessariamente empresa. E elas também, e talvez isso, a discussão que as pessoas consideram mais abstrata, mas a que eu considero mais fundamental, elas carregam um modelo mental. Elas carregam um modo de percepção. Então a gente discute, por exemplo, o Facebook na escola. A Microsoft, em parceria com o governo estadual de São Paulo, levando computadores, softwares e um projeto escola legal para as escolas, em que eles ensinam que pirataria é crime, e que as pessoas não podem usar software pirata. Eles estão só levando um software ou um computador para a escola, eles estão levando um modo de ver, eles estão formando consumidores para os produtos da Microsoft, e eles estão levando sim conteúdos e valores, porque eles estão falando de propriedade intelectual, de pirataria, de software proprietária, etc. Então, quando você fala de um instrumento tecnológico, você tem que necessariamente ter a noção de que ele representa esses cinco elementos, necessariamente. E quando você vai discutir a relação disso com a educação, isso se complexifica muito mais. Porque, como a gente viu, faz até a educação também tem várias possibilidades de abordagem. Enfim, isso tudo faz a gente entender que a cibercultura é uma cultura de época, ela não necessariamente é um elemento da nossa sociedade. Na verdade, há divergências entre os estudiosos da cibercultura, mas a gente vai encontrar alguns que dizem que a cibercultura é uma cultura que hoje em dia transpassa todas as outras, e marca todas as outras. Então, a escola hoje está marcada pela cibercultura. Tem esse discurso de que a escola tem que se modernizar. A família, marcada pela cibercultura. Tem uma discussão, se o seu filho pode usar tablet, se você é mamãe, se o seu filho ficar quatro horas, porque ele já tem visão, enfim. A igreja hoje tem cultos adaptados que usam tecnologias porque a cibercultura está em todos os lugares. Então, as instituições permeadas, as instituições de múltiplos campos permeadas também pela cultura das tecnologias. O segundo componente seria entender educação e tecnologias como instâncias de socialização. As suas instituições, então escola, mídia, poder público, empresas ligadas a esses campos, produzem, circulam, reproduzem e legitimam discursos próprios e também discursos comuns. Então, por exemplo, o discurso de que a escola tem que se modernizar é um discurso comum do campo da educação e do campo da tecnologia, entre os discursos hegemônicos, porque existem discursos periféricos, não legítimos, não contra-hegemônicos nesses campos. Mas o discurso preponderante nesses dois campos é de que a escola precisa se modernizar. Então, entender a educação e as tecnologias enquanto instâncias de socialização, em que as suas instituições, por exemplo, empresas de tecnologia, por exemplo, escolas, diretoria de ensino, gestores da educação, secretários da educação, está todo mundo falando a mesma língua. Entender como instrumentos ou aparatos. Aí a gente pode discordar ou concordar, mas é importante saber que existe essa possibilidade e que existem leituras, por exemplo, da educação para o desenvolvimento, da educação para o progresso. É uma visão instrumental da educação. As tecnologias para a qualidade e para a inovação. Então, eu vou levar tablets para as escolas, porque isso necessariamente vai melhorar a qualidade e não importa se vai ficar trancado na salinha, porque o fulano que tem a chave só vai de manhã. Um rapaz, como eu diria na minha terra, é o rapaz, vai levantar aqui hoje não. E aí fica mais tempo. Tem mais a cabeça. Então, isso é uma visão instrumental da tecnologia. Um quarto componente. Pensar a educação e tecnologia como conteúdos. Então, a educação como conteúdo das tecnologias. Então, a gente tem aplicativo, texto, imagem, sombra, etc. sobre a educação e educativos. A tecnologia como conteúdo da educação. Então, a gente tem espaços educativos que falam sobre tecnologia e leituras como a formatização digital, web e linguagem, etc. São vertentes que já estudam a tecnologia como conteúdo da educação. E a educação e tecnologia como conteúdos que circulam na esfera comunicacional. Então, nesse âmbito dos discursos, a educação e a tecnologia também são conteúdos. Também são culturas. Assuntos, temas de cultura. Constrói, se constrói pela vida e sociedade. Estou indo muito rápido? Eu falo muito rápido. O quinto componente seria entender educação e tecnologias como espaços ou grupos de valores e representações. E aqui, eu acho que está um dos maiores nós dessa relação. Quando os dois campos se cruzam e trazem suas próprias culturas, seus próprios valores, seus próprios agentes de origem e precisam construir esse diálogo para construir essa interseção, aí a gente encontra, por exemplo, valores associados a, valores tradicionalmente acreditados ao campo da tecnologia, que são inclusão, velocidade, inovação, progresso, avanço, agilidade, conectividade, mobilidade, o ruto do mundo, né, que um ruto, super herói. Aí você vai olhar para o campo da educação, valores tradicionalmente atribuídos à educação, tradição, imersão, disciplina, dedicação, aprendizado, conhecimento. Aí todo mundo fica sem livro. Fora de moda, né? Que negócio, mas como assim? Da prova de livro. Eu já tinha mais uma... E da prova de livro, professora. Não, 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 não. Enfim. E, na verdade, não tem que julgar nenhum dos dois valores, nenhum das tradições. Só que, para esse diálogo acontecer, as pessoas têm que sair das suas posições e construir uma interseção comum. E o que acontece, quando a gente vê muitas leituras sobre essa relação, é uma acusação mútua de que, por exemplo, os professores são resistentes porque querem dedicação, disciplina, tradição e imersão. E as tecnologias não conseguem chegar na escola porque eles não têm agilidade, velocidade, não querem inovar, não querem progredir. Então, em vez de fazer esse Fla Flu, em São Paulo Corinthians, dentro dos dois, tentar construir um lugar do meio, só que, muitas vezes, a gente vê os discursos se segurando nessas posições originais dos campos. Então, é um outro cuidado, uma outra lente, um outro componente que a gente tem que ver quando a gente for olhar. Você quer falar? Não? Não. O... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri